Música Especialistas estiveram reunidos hoje em Rio Branco para debater a segurança do sistema público de água na capital. Garantir o serviço com qualidade a todas as residências é o objetivo. Mesmo com investimentos milionários no sistema de captação, tratamento e distribuição d'água, nem todos os bairros da cidade tem abastecimento regular. No Montanhês as reclamações são frequentes. Dona Raimunda conta que em 15 anos só teve água durante 10 meses em 2001. Estou com 8 anos que não cai água na minha casa, 8 anos que não cai água. E a gente vê que a gente tem lutado, a gente tem do Saerb, eu fui sexta-feira no Saerb, falei com o diretor do Saerb e ele disse para mim que vinha aqui ontem, segunda-feira, e ele não apareceu, passei o dia em casa, esperei, ele não apareceu. Este outro morador diz que além de pagar por algo que não tem, a água é de má qualidade. A gente vai lá conversando com a maior paciência e educação com eles, para no fim. O Montanhês é um dos bairros com maior problema de abastecimento. De acordo com o Saerb, as ligações clandestinas reduzem a pressão na rede e aumentam a chance de contaminação da água. Outra preocupação do Saerb é com o baixo nível do rio Acre, em 4,52 metros, em razão da pequena quantidade de chuvas em abril. Foram apenas 100 milímetros, pouco mais da metade da série histórica. O baixo nível do rio compromete a captação d'água. O Saerb estuda a possibilidade de usar bombas flutuantes para facilitar o trabalho e garantir o abastecimento. Nesta quarta-feira, na ETA II, especialistas no assunto reuniram-se em seminário para debater a segurança do sistema público de água na cidade. Para o professor Alejandro Fonseca, a redução do volume de chuvas foi atípica este mês. E não há como prever uma seca semelhante a 2005. É uma preocupação grande, porque já começa o período seco. Que é o mês de maio, o mês de junho, já é um período seco. De não continuar chovendo, e é característico da seca. Então esse nível do rio vai baixar, e possivelmente essa preocupação que o Saerb tem com o abastecimento da água para a população tenha muito cabimento. A ocupação irregular de encostas é uma das causas de assoreamento e contaminação dos rios, diz o secretário de meio ambiente. Então é possível que a gente tenha que ter um trabalho mais forte de parte do município, para manter o que está livre e desocupado, e procurar ir removendo gratuitamente com alternativa as pessoas que estão ocupando essas áreas hoje. São ações que causam mudanças climáticas e influenciam todo o planeta, segundo o professor Foster Brown. A questão do clima envolve quanto a água está disponível. E nós tivemos um problema em 2005, que o rio estava tão baixo que dificultou o acesso de água para as bombas aqui. Então esse componente de entender a variabilidade de clima é extremamente importante para o abastecimento da água da cidade. Das discussões, sairá um planejamento estratégico que minimize os efeitos do abastecimento da água na cidade. E com o apoio da Defesa Civil a gente construiu alguns planos de contingência. Se a água chegar, se o rio chegar em que nível, dois metros, que ações nós precisamos fazer. Se baixar de dois metros, que ações. Então nós, Saerb, temos que nos preparar, a Defesa Civil, e com certeza a gente consegue fazer essa previsão com mais garantia e nos preparar antecipadamente.